Pronto, vou fazer aqui o vídeo. O que acontece? Esse veio dois cofres, uma remessa de cofres que eu solicitei a você, que não está funcionando na parte digital. A chave, beleza, funciona. Está ok. Está ok, mas a parte digital não está funcionando. O código principal eu já mudei, mas voltei atrás e coloquei de novo o mesmo código. O verde não é acionado. Daí ele não funciona. Olha cá. O verde não ativa. Ok, eu troquei a senha também, para ver se... Vou colocar a mesma senha. Ok. E agora vou usar a senha que eu coloquei agora. Que é a mesma que já estava. Mas, olha... E todos os outros estão ok, viu? Como já comprei mais de 100 cofres de vocês, e basicamente a mesma coisa. O formato de colocar a senha e a senha padrão, geralmente vem a mesma. Mas, esses dois modelos que vieram agora, não estão funcionando. Eu vou mandar o... O número da compra, tá? Pra darём-se... O número da compra. E a mesma... Da mesma... É... Ouviam... 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 Í... Ouviam... O que é isso?